Nós temos que juntos erguer a nossa bandeira, a bandeira de Angola, a bandeira de Angola. Então manter a chama acesa para a independência social de Angola. Assim a festa de 34 anos da independência de Angola, temos a passagem do trânsito de modelo. Portanto, é a primeira aparição aqui neste cenário, celebrando 34 anos de Angola independente. Portanto, Angola tem 18 províncias e vão estar aqui a representar as 18 províncias modelos com diversos trajes. O grupo cultural que fez a exibição aqui, o grupo cultural que fez a exibição aqui, pode ir a Nova York fazer uma apresentação. Nós somos angolanos, os angolanos dançam, então por isso não foi difícil. Foi a coisa mais fácil do que já passou, o que eu já vi. Suzana, o que é que promete para o próximo ano? Melhor, muitas surpresas. Como por exemplo? Segredo. É para mim, mais uma vez, uma alegria estar aqui presente. Há muita alegria, muita gente, vem gente de longe, de muitos estados, DC, Nova York, New Jersey, inclusive começa a fazer-se aqui em Bezo. Vamos sempre vibrar e celebrar os 34 anos de independência. Comparado ao ano 2007, qual é a diferença? Há uma grande diferença. Eu acho que tem mais pessoal, houve mais contribuição do exterior, de outros estados. A comida estava melhor, o restaurante Ruanda esteve aqui a servir. Vivemos a presença de mais membros do consulado que veio de Nova York. Os microfones ouvirem mesmo, levantaram a minha bandeira. Qual é a sensação de estar aqui a celebrar mais uma independência de Angola, minha senhora? A pior tristeza é de eu não poder estar no meu país, para poder celebrar este dia. Eu sou o presidente da comunidade da Pensilvânia, que é Filadélfia. Nós queremos todos os angolanos unidos, conforme estamos aqui hoje. Ótimo, bestial, é melhor, tá vendo? Como se eu estivesse na festa de Guiné, ir em Cabo Verde, Moçambique e tudo. Somos todos irmãos, partilhamos essa felicidade todos, não é? Tudo bem, o lugar está bom, uma boa atmosfera, um monte de pessoas bonitas aqui, estão indo bom, estão indo ótimo. Está a correr muito bom. É a primeira vez que vem? É. Portanto, você irá abrir um website pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, Luanda Capital. É, sinceramente, esse será um projeto para o encontro de todos os angolanos. Nós sabemos que temos a Praia Capital e a gente também, como angolano, procuramos o nosso website, que se chama Luanda Capital. E dia 27 de dezembro será a inauguração oficial no restaurante Cesárea, em Boston. Eu vou geralmente para outros estados, mas é a primeira vez que nós estamos aqui em Boston, né? Felicidade para todos, beijos. Desculpe lá estar a interromper a dança, essa é uma dança importante para os dois. Portanto, apesar de estar fora de Angola, na cana diáspora, mas temos Angola no coração, isso para nós é o mais importante. A música, a dança conhecida como Rizomba, né? Os angolanos gostam muito. Tive que voar por aqui, para dar força aqui nos amigos, mas a Schuster, para que tudo isso seja a realidade. Felizmente correu bem e estou pronto. Ai, a festa está uma maravilha. Estamos a gostar muito disso, as pessoas aqui também estão a contribuir muito e foi muito bom. Vocês estão mais organizados. Posso dizer, em relação a anos passados, sim, mas ainda falta um bocadinho, né? Estamos a tentar engariar fundos, estamos a trabalhar, estamos a procurar de mais potenciadores, temos projetos em carteira, mas enfim, todo o projeto nasce de criança e vai crescendo. Eu digo que o nível que estamos ainda não é satisfatório, mas acredito que vamos chegar lá. O Cunha disse que o objetivo é ter uma sede social. Para quanto? Para breve, para breve, porque pronto, com essa festa, acredito que conseguimos engariar uma parte de fundo para esse objetivo. Nós queremos nos expandir e a média é um fator importante para levar a palavra para além de Massachusetts, onde se encontram os angolanos todos. Nós terminamos aqui a cobertura de 34 anos de independência de Angola com o DJ Nando Bujura e todo esse ambiente por aí. Um trabalho de Tony Gonçalves, apresentação do Peixe Santo para todo o mundo. Um trabalho de Tony Gonçalves, apresentação do Peixe Santo para todo o mundo. Um trabalho de Tony Gonçalves, apresentação do Peixe Santo para todo o mundo. Nós estamos antes da guerra Hey, hoje eu confine Roqueetoo Oh Deus aqui Nós somos técnicos Como você vai Roqueetoo, não quero você Roqueetoo, eu sou de fato Toque você, minha 내 gasolina Coma a tempo de um 은 ruído A gente não vai lá A gente vai ao tempo da casa E com aихa O que é tu, je te cherche partout O que é tu, je suis devenu O que é tu, je te cherche partout O que é tu, je te cherche partout O que é tu, je te cherche partout O que é tu, je te cherche partout